Bem-vindo amigos do canal, meu nome é Diogo Melo, estamos construindo o nosso conhecimento. Vamos saber um pouco mais sobre a toxina botulínica e a sua diluição. Vamos lá! Nesta técnica iremos utilizar um frasco com 100 unidades de toxina, soro fisiológico, agulha 22G, agulha 18G e seringa Luer ou Luer Lock. A seringa Luer vamos utilizar com agulha 22G para a aspiração do soro fisiológico para depois a diluição da toxina. Utilizaremos 2 ml da seringa. A agulha 18G será utilizada para a remoção do vácuo, procedimento muito importante. Caso ocorra a introdução do soro fisiológico sem a remoção do vácuo, esse soro será introduzido de forma muito rápida, causando turbilhamento ou bolhas, podendo assim prejudicar a toxina. Soro fisiológico a 0,9% será utilizada a quantidade de 2 ml e utilizaremos a agulha 22G na seringa Luer para a aspiração. Importante não ter bolhas dentro da seringa. Vamos fazer essa remoção antes de introduzir dentro do frasco. Vamos fazer agora a remoção do vácuo com agulha 18G. Ao penetrar, escutaremos a remoção, a perda do vácuo. Depois, vamos fazer a introdução com a seringa Luer. É importante observar o espaço na borracha do frasco. Vai facilitar a introdução. O bisel voltado para o vidro do frasco, encostar a agulha na parede de vidro. Vamos fazer a introdução lentamente do soro. O soro pode ser armazenado junto com a toxina dentro de um ambiente refrigerado, mantendo assim a mesma temperatura. Em lugares mais quentes, esse soro deve armazenar na geladeira, porque ele vai ter uma temperatura muito maior do que a própria toxina, causando assim o aquecimento da mesma. Movimentos circulares por 2 minutos devem ser realizados para a hidratação da toxina, no sentido horário ou anti-horário. Após a manipulação, deverá ser removida a agulha 18G. Uma dica importante, os frascos da toxina Botulift vêm com berço acrílico, possibilitando assim o manuseio da toxina sem entrar as mãos em contato com o frasco. A toxina botulínica da marca Botox não vem com esse berço, então podemos guardar o berço do Botulift para usar na toxina da marca Botox. O procedimento é o mesmo soro fisiológico 2ml, introduzido de forma lenta, dentro do frasco, bisel voltado para o vidro, sem causar bolhas durante a injeção. Lembrando que os frascos são de 100 unidades de toxina. Vamos fazer os movimentos circulares para promover a hidratação. Sentido horário ou anti-horário. Evitando sempre tocar o frasco para não causar aquecimento. Depois vamos fazer perfurações no velcro de borracha para proteger o bisel da agulha de insulina, que será posteriormente utilizada para a remoção da toxina. O bisel da agulha de insulina é frágil e temos que protegê-lo. Vai ser armazenada a 8 graus em ambiente, ou adega, ou um freezer, geladeira. Lembrando que a gente não pode congelar essa toxina após a diluição. Com a agulha de insulina, vamos fazer a remoção da quantidade utilizada na aplicação. Vamos fazer a aspiração de forma lenta. Após a remoção da quantidade, vamos aplicar no nosso paciente. Este foi mais um vídeo sobre toxina botulínica. Se você gostou, clique, compartilhe, deixe seu comentário. Se não gostou, dê a sua sugestão para melhorar o canal. Meu nome é Diogo Mello, até o próximo vídeo. O próximo vídeo.